Eu não vou ter que aprender a fazer as rotas da República Tcheca É tudo na Alemanha, esses cantos, tudo Se eu for com um cara pra aprender no GPS, tem a noção do GPS e a noção de quando são Vamos até pra Grã-Bretanha fora, não sei A travessa aqui lá em balsa, né? É um punho, né? Tem parte aí que a gente tem que meter o caminhão em cima da balsa Ah, sim, sim Mas o punho eu acho que é dentro de um comboio e o comboio é que tu leva Aonde? Lá em Itavira? Não, esses caminhões que os meninos dirigem A carreta não passa em balsa, vários países aí pra lá Você deixa a estrada, bota o caminhão em cima do barco, da coisa A balsa Mas no final do mês, se for o gordo, tá bom Tem que ter a geladeirazinha cheia de picanha Não tem os meninos que dizem que tem que passar uma carreta, não passa em cima da balsa aí, num lugar aí? Ah, deve ser da França pra Inglaterra, né? Eu acho que sim Que eu sei que passa dentro do trem também, né? Tudo é caminho pra andar aí, tem que ser que tem mesmo, que o trem é muito grande Aqui é o dia todo andando nisso O acelereado é a estradinha, né? Fala com o outro pessoal Amostradinha Amostradinha